E aí galera, acabamos de finalizar a reprogramação dessa X1 que tem o motor B48 Bom, é isso aí galera, acabamos de finalizar a reprogramação dessa X1 que tem o motor B48 E já é de um cliente nosso da MQC, Performance de Freios, que faz os discos deslotados e frisados E esse carro chegou aqui pra gente pra estar realizando o estágio 2, ou seja, já foi instalado o downpipe dele É feito uma reprogramação conservadora, porque o B48 a gente já conhece, é um motor sensível a combustível Justamente por isso fizemos a reprogramação Stage 2 conservador ao interno de 60 cavalos, uma média de uns 10, 12 kg de torque a mais Tiramos o limitador de velocidade e também o delay de acelerador Esse carro conta de primeira e segunda marcha limitadores de torque, da qual a gente elimina também E a gente preserva todo o sistema de monitoramento de sensores Esse carro aqui a gente já detectou que estava tendo um problema no Valvetronic Já informamos pra ele a peça que precisa ser substituída Mas isso não impactou no nosso trabalho, a gente fez a reprogramação, tá tudo certinho Vai agora fazer a troca da peça, pra poder o carro ficar com a luz de injeção apagada E obviamente no estágio 2 a gente já apaga a famosa luz de injeção por conta da eliminação do catalisador Pode ir reto Rapaz, tá de brincadeira E aí? Cantou o pneu, hein? Cantou E nem tá desligado com a monitoração Não, não tá Não tá Aí pode ir reto Você tá louco Ó, é uma outra, é uma outra experiência, meu É, e você vê que assim, olha que a BMW é um dos carros que tem menos atraso, tipo, de aceleração, de troca de marcha Mesmo assim Mesmo assim Consegue melhorar ainda Pode reto Então falar Ah, 185 cavalos, mas onde estava? Eu não sabia É como É, na verdade assim, todo carro quando ele tá original, a entrega de potência dela é muito linear, né Então, um exemplo, você pegar 180 cavalos de um carro original e 180 cavalos de um carro reprogramado A experiência é totalmente diferente, entendeu? Porque justamente muda como que ele te entrega o torque, como que ele te entrega a potência A gente tira os limitadores de torque Então por isso, aí vira à direita Por isso que você tá sentindo o carro toda hora risco Porque não muda a sua potência Então a potência é só um número final que o motor tá gerando, né Agora, como ele gera, como que ele te entrega a sua potência é totalmente diferente É totalmente diferente E assim, o que eu menos, né, o que mais me deixou assustado é na ultrapassagem É porque querendo ou não um carro blindado, ele... 180 cavalos parece pouco Parece pouco E é engraçado você falar isso porque grande parte do nosso público é justamente carro blindado Sim Carro blindado Não, essa daqui não é, né Essa daqui não é? Não é? Não é? Não, não A outra era Nossa, o primeiro carro é o seu que você não tem blindagem É o primeiro carro é o que você não tem blindagem Mas assim, quando eu peguei, né, entreguei a X6, eu peguei essa aqui e falei, cara, 2.0 legal Mas, meu, na ultrapassagem você não dá segurança, né Não dá segurança Não vem a potência, não vem, demora Aí vira à direita Aqui foi feito um estágio 2 conservador, tá Então, é pra ser usado na gasolina comum Mas, obviamente, se usar na gasolina pode, ainda assim tem mais aumento de potência Na gasolina comum a gente consegue tirar mais ou menos no estágio 2 em torno de 60 cavalos Já é bastante coisa, né, já tá dando pra sentir E principalmente o aumento de torque Algo em torno de 10, 12 kg de torque a mais E o torque que é gostoso, né, que é essa sensação dele puxar toda hora e te dar aquela grudada no banco E assim, o que que é melhor? Ele não fica desconfortável Ó, ó, se eu venho, ó, ele não vem de uma... ele vem na hora que eu quiser Sim, ele vem progressivo, isso é importante falar Sim Que é uma... isso é importante frisar porque muitos clientes se perguntam Ah, mas minha mulher tem mesmo carro, como é que o carro vai ficar? Normal, cara, normal A diferença é que o carro vai te entregar mais pisando menos, entendeu? Então, isso é uma coisa que facilmente você se adapta Sim E assim, não ficou desconfortável, troncudo, você não fica batendo a cabeça Sim, e olha que tá no modo esporte Tá no modo esporte Ainda assim, ó, modo mais Eu já coloquei de propósito que é pra sentir já na maldade Porque querendo ou não, é o seu carro de dia a dia também Sim, do dia a dia, tem que ser confortável É, e hoje quando... na SF Chip, sempre quando a gente faz a reprogramação é pensando nisso Então o carro, ele tem que ser forte, ele tem que ter uma entrega imediata Principalmente ele não pode quebrar Aí vira à direita Pode ficar nessa faixa aqui É uma outra coisa, cara É outra... É entrega totalmente diferente E olha, tá sempre pronto Isso, é... não sei se é essa palavra Tá sempre pronto É, a hora que você pisar o carro tá lá Ele tá lá É Muito louco Então, tá na gasolina pódio aqui, né? Tá na pódio Eu vou ter preferência sempre pela pódio É importante porque, assim, esses motores V48, eles são sensíveis a combustível Né? Então essa sensibilidade é porque é um carro que tem um avanço de ignição muito alto Justamente pra entregar esse torque repentinamente Só que se o combustível não tiver legal, aí você começa a ter pré-detonação Teoricamente é flex, mas rejeitassem o álcool É aquilo que eu sempre brinco com os clientes e falam É igual pato Não nada direito, não anda direito, não voa direito Então carro flex não existe Na verdade é um carro que ele é a gasolina Que ele foi adaptado pra aceitar o álcool Pra aceitar o álcool E adaptado pra aceitar, ou seja, ele não vai rodar legal Porque quando você faz o motor Você tem inúmeras diferenças, né? No motor o álcool pra gasolina Você tem taxa de compressão Posição do bico Aí vira direito A voltagem das bobinas que são diferentes E o pessoal não leva isso em conta Entendeu? Você não consegue fazer os dois ao mesmo tempo Deu pra cantar pneu agora Tá cantando pneu toda hora Totalmente diferente Não, é outro carro Isso aqui não existia Dá a impressão que trocou o motor do carro É, e pior que trocou, né? É, trocou É como se fosse uma 28i É Como se fosse, né? Porque Ó, ó Ele nem tá no Sport+, né? Tá só no Sport É O Sport+, ele reduz mais ainda a marcha E desliga parcialmente o controle de atletação É, agora tá no câmbio também Mas isso é muito importante frisar Que o modo Sport desse carro Ele não muda a potência Então se pisar fundo no modo Eco Se pisar fundo no Sport+, É a mesma coisa A mesma coisa de geração de potência Então você vai entregar aí os seus 250 cavalos Tudo bem Só que como ele te entrega isso é diferente Então você tem um torque muito mais repentino No dia a dia você vai fazer uma ultrapassagem no Eco Em vez dele tá numa terceira marcha Segurando na expectativa de acelerar Ele vai tá numa sexta Caramba Entendeu? E obviamente, né? Quando você pisar fundo de 6 pra 3 Ele já vai entender que ele precisa andar e vai Exatamente, entendeu? Só que vai ter um delay maior Porque tá no Eco Então a prioridade é consumo Não desempenho Entendeu? Resumindo, fica um carro mais inteligente, né? Fica Nas trocas de marcha Ele fica mais acentuado os modos Então o Eco fica mais Eco O modo Sport fica mais Sport, entendeu? Não, mas a diferença é absurda Não tem nada a ver O problema do carro reprogramado é que é assim Depois que você tem uma vez você não consegue Não, não consegue Você não consegue E olha assim, depois a gente vai gravar o material Pra falar da experiência que eu tive com a X6 Porque a X6 ela deu problema de bico E de bomba de alta E ela avisou? E eu avisei, né? E eu avisei E o que que aconteceu? De certa forma A reprogramação protegeu o motor Como se fosse o original E ele vai embora E lembrando Tem preparadoras que tiram esse sistema de segurança do carro De segurança Teoricamente pra ter mais potência Sim, porque o carro capa Então imagina Você colocou um combustível mais ruimzinho Ele vai lá e capa a potência Só que daí O que o pessoal faz? Vai lá e tira Porque daí você tem potência O tempo inteiro Olha, o meu mecânico que mexe Só com importados há muitos anos Ele é contra Ele é contra Reprogramação Ele tirou o chapéu Eu sou claro Assim, os modos do carro Estão todos preservados Sim Então assim Se você tiver um problema Como eu tive lá na X6 Ele protegeu o motor Sim Quer dizer, poderia ter estourado o motor do carro Com dano assim Irreparável E olha cara O motor daquela X6 A N55 Aquilo ali é É catastrófico É Ali é 60 mil 80 mil reais Eu acho que você ia gastar uns 60 pau É 60 quanto Porque aí o bico ia travar aberto Ou fechado Os dois Dos dois jeitos Você ia atafar Totalmente diferente E detalhe Você não está saindo parado Ela está cantando pneu em movimento Em movimento Em movimento Porque parado É parado até gol Até gol Canta pneu Esquerda Aí a gente já está na rua Muito animal Aí você vem aqui Você deixa o modo eco Olha lá Pronto Está bom É um carro totalmente Um carro totalmente dócil Normal Normal Olha lá Você vê que a resposta do acelerador Já mudou totalmente Mas vem Olha no eco E isso a gente preserva Porque tem algumas preparadoras Que mesmo no eco Tira o delay do acelerador Só que daí você perde a atenção No modo eclógico Que é de preservação de combustível E a gente mantém isso A gente mantém Então os moldes continuam atuando Normal Que legal Já está dentro do que eu imaginei Já está dentro do esperado É, eu já conheço Eu sou fã Muito legal mesmo Sensacional Pronto Polícia sentiu E agora Vamos fazer o O code, né? O code, né? Porque fiquei com vontade Das novidades aqui Você vê Quando você tranca o carro Ele não fecha os espelhos Não sobe os vidros E é engraçado Nossa Mas nenhum nem do motorista? Não, não sobe Aí é chato, hein? Não, não sobe Aí é chato Você tem que apertar E segurar Não, se você segurar sim Ah, tá Não, mas o negócio é do estoquezinho Acabou O vidro sobe Aí você está na emergência Você tem que parar O que você está fazendo Esperar ele E desligar o start-stop também, né? O start-stop que ele dá Ele traz um Ah, ele fica toda hora Toda hora eu tenho que vir aqui manualmente Ele traz bem mais malefício Do que benefício Principalmente de bateria De desgaste de motor Essa luzinha acesa É aquela peça Que você falou A gente está com problema Sim, aí Olha, mas a luz está acesa Está acesa Porque existe um problema Exato Então a gente passou o scanner A gente viu que está com problema No valve tronic Está com o circuito aberto Então provavelmente O valve tronic não está funcionando Substituir E outra coisa que eu senti aqui Porque eu já andei em várias Ele aqui não está na força total ainda Então provavelmente Quando você trocar o valve tronic Que é um sistema muito importante Da BMW Vai mudar ainda mais A potência do carro Eu senti ainda Aqui do banco do motorista Eu senti que ele Não está vigoroso ainda E é justamente por causa Do valve tronic A gente até tentou apagar o erro Fazer adaptativo Mas realmente ele estava Serviço a massa Tem que substituir Tem que substituir ele Amanhã a gente já vai fazer isso E você vê Mesmo depois do remap Continua a luz acesa Que é um problema Que não tem nada a ver E você pode ver O carro está funcionando normal Sim O carro está funcionando normal Entendeu? Só que obviamente Como eu já tenho mais experiência De andar nesses carros Eu já senti que o carro Ele não está no vigor total Entendi Justamente por conta dessa peça Por conta do valve tronic Então quando você trocar Vai ficar mais forte Legal Vai ficar mais forte ainda Poxa Ah Marcos Muito obrigado Gente é fera Ó Aprovadíssimo Eu vou fazer um vídeo Estou falando Já falei até com o Março Eu vou fazer um vídeo Sabe De agradecimento Porque me preservaram Um motor de mais de 60 mil reais No caso da X6 E aqui Não poderia É uma parceira que a gente já tem Faz tempo Com certeza Já são anos Três anos Mais de três anos Já Faz uns quatro anos Que a gente vem trocando ideia Acho que eu peguei o comecinho da MQC Bem comecinho Mas bacana Pô está recomendadíssimo Demais Tá Ó Aprovado Aprovado demais Tá bom Muito obrigado Aí viu Obrigado